Eu danço, agora aqui costuro, trabalho pra mim. Não pra mim, pra os outros. Eu trabalho com produção. Um fato interessante, acontecido com algumas mães de alunos aqui da escola, é que elas eram prostitutas e praticamente deixaram de exercer essa função por conta da sulanca. Uma vez que trabalhando, costurando ela e os filhos e vendendo na feira, eles conseguem sobreviver, necessitando mais de usar esse recurso. O maior problema das escolas de Santa Cruz é o problema de falta de professores, porque os professores preferem fazer sulanca do que ensinar. E a frequência dos alunos às aulas. Nas vésperas dos dias de feira, eles ficam em casa ajudando a pregar a botão e tirar a porta de linha. E nos dias de feira, eles fazem feira de carrocinha. Isso gera um problema de frequência nos dias de feira. Eu não posso forçar muito minha filha estudar, pois a renda mensal de minha filha é maior do que a renda mensal de pessoas formadas em nível superior. Já não sei se o que sinto é amor ou atração. Tenho um jeito esquisito de amar esse meu coração. Na ausência eu sinto saudade, na presença não sinto verdade. Será amor ou será paixão? Ou de ciúme ao ver você falar com outro alguém? É quando ignoro essa situação não me faz bem? Pergunto e de ciúme ao ver você falar com outro alguém? Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? Já não sei se o que sinto é amor ou atração. Tem um jeito esquisito de amar esse meu coração. Tem um jeito esquisito de amar esse meu coração. Será amor ou será paixão? Ou será paixão? Na ausência eu sinto saudade, Na presença não sinto verdade. Será amor ou será paixão? Ou de ciúme ao ver você falar com outro alguém? Ou de ciúme ao ver você falar com outro alguém? É quando ignoro essa situação não me faz bem? Pergunto e repergunto novamente pro meu coração. Será amor ou será paixão? Eu viajo pra São Paulo, compro tecido e envio pra aqui. Eu viajo pra São Paulo, compro tecido e envio pra aqui. Há 16 anos que nós fomos casados e sempre trabalhamos juntos. Eu corto, organizo costureira, molde. Eu pego a mercadoria, eu faço a feira de Caruaru, na segunda-feira, a feira daqui, que eu ponto banto, faço na quinta-feira. Quanto aqui aos modelos, as costureiras, tudo é sobre a minha organização. E quando eu viajo, ela fica tomando fora da loja? Desde casados que nós começamos juntos e até hoje, graças a Deus, continuamos a trabalhar e que tudo dá certo. Eu venho de Santa Cruz pra feira de Caruaru, pra feira da Sulanca, continuo vendendo e minha esposa fica lá, confeccionando. Quando eu saio daqui, volto pra Santa Cruz, arma o banco outra vez e continuo vendendo na feira de Santa Cruz de Capemari. O que é barato? O que é barato? O que é que eu não gosto muito de barato? Aproveita que aqui é bom, hein? Vem das cores de tamanho diferente. Vem das cores. A oito cruzadas, a escolher não é bom. Aproveita, gente. Aproveita que o preço é bom. Saio duas horas da manhã de Santa Cruz do Capibari. Passo duas feiras da Sulanca em Santa Cruz do Capibari. Fabrico essa mercadoria e esse brusão aqui, que vocês estão vendo, são fabricação nossa. O maior movimento é de cinco às seis horas da manhã. Vamos passar algum bolo. Só que os bons bolo são... Qualquer que o senhor ganhou? Valeu. Segundo, nós temos sim uma cacinha para crianças, a partir de 63 horas. Os executivos da SEM é o seguinte, ele nunca sabe se ninguém tem nota. Eles queiram bolas, ganham grujetas. Então, quem tiver mais eles chegam a fazer o seguinte, Você vai pagar 3 mil cruzados dessa nota Não, mas a gente fala, eu não tenho Então faz o seguinte, é 700 e vai baixando, sabe? Então diz, olha quanto você tem no bolso Ele diz, tenho isso, ele diz, vai-te embora Da próxima vez, tem cuidado Tem coitadinho cá, tem um saco nas costas Um saquinho de sulanca coberto emendado Que eles chegam a tirar 200, 300 cruzados Isso faz falta para a gente Aqui se trabalha, a gente não vende bem por causa da fiscalização E principalmente para o maltrato E mais a gente Não tem condição para trabalhar Até os ônibus, eles fiscalizam os ônibus Para ganhar grujeta Eu acredito que eles saiam de saco cheio Eita, porrosa! Isso é vinho Oliveira! Sucesso imortalizado na voz do grande Neto Pastuz com leite! No meu sertão tem de tudo, que bom que se possa imaginar Tem o sol clareando, lá onde canta o sabiá Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador Que usa chapéu de palha, com humildade sim senhor No meu sertão chique chique, é a bandeira do nordeste Tem forró, vaquejada, chote, baião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador Que usa chapéu de palha, com humildade sim senhor Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador Que usa chapéu de palha, com humildade sim senhor Mas apaga a lamparinha, deixa o lampião Lampião de vigolino, ninguém bole não Já pensou no rimbolismo, que se pode dar Se apagar o lampião, a coisa vai mudar Mas apaga a lamparinha, deixa o lampião Lampião de vigolino, ninguém bole não Já pensou no rimbolismo, que se pode dar Se apagar o lampião, a coisa vai mudar No meu sertão tem de tudo De bom que se possa imaginar Tem o sol clareando Lá onde canta o sabiá Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor No meu sertão chique, chique É a bandeira do Nordeste Tem forró, vaquejada Chote, baião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Mas apaga o lampaiza Deixe o lampião Lampião de vingulino Ninguém embola e não Na pessoa não regoliza Que isso pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga o lampaiza Deixe o lampião Lampião de vingulino Ninguém embola e não Na pessoa não regoliza Que isso pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Aaaaaaah A gente gosta de fazer feira à noite Porque tem muita gente De outros estados E pra gente se desocupar Mais cedo E se a gente deixar Pra comprar segunda-feira Pela manhã Aí não dá tempo A gente tem que começar A comprar à noite Pra chegar em Salvador 5 horas da manhã Por causa da fiscalização Que persegue muito a gente Eu venho de Triunfo Viajei 8 horas de viagem Pra comprar sulanca Pra vender na feira Essa é 130 cruzadas Eu venho de Salvador Comprar sulanca em Santa Cruz Retorno segunda-feira Às 17 horas Com as mercadorias Viajo 13 horas E revendo a sulanca em Salvador Uma vez por mês Quando a gente diz A curiosa A turista Que vier aqui Em nossa cidade Nós temos Mais de 20 mil Máquinas industrial Ele fica abismado Que essas matas Que fossem colocadas No galpão só Seriam a maior Indústria de confecção Do mundo E está aí O resultado Da nossa economia Temos uma renda familiar Invejada É porque É renda familiar Onde trabalha a mulher O marido E as crianças Porque cresceu Eu disse porque Recebe ajuda Dos bancos Do município Do governo Do estado Nenhum pobre Cresce sendo acossado Atacado Com impostos E quem Sem ter também Uma comercialização Perfeita Que é Sem o intermediário É a razão Da nossa economia Invejada por todos E aqui Santa Cruz está Dando a volta Por cima Uma terra Cineada Onde a agricultura Não ajuda A pecuária Não dá E com a criatividade Do povo E a coragem Do nosso povo Estamos hoje Dua boa Neste nordeste brasileiro Mas hoje a gente tem Se possui quatro ou cinco casas Todo mundo confia Agora a gente quer saber Quando começou Confiar naquela época Era um difícil Começou A gente não tinha nada A gente não tinha uma casa Para morar O crédito Dado a essa mulher De Santa Cruz A gente dá Para uma tranquilidade Do mundo Porque nós temos certeza Que ela vai pagar em mim Ela não quer ficar sem crédito Nem no banco Nem no comércio Nem no alimento Ela paga tudo certinho Eita, porrosa! Vinícius Vinícius Oliveira Eu vou te levar Onde canta o sábio Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mar Do vento Vindo das colinas Nossa cama É a cama Pra fazer amor Menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor Do coração Pra oferecer A natureza É minha casa Nossa vida É viver Tudo pra eu E você Lá tem um riacho Para a gente Se banhar Pega peixe E nada Junto Até varia Quando for de noite Nós acende Nosso amor Faz fogueira Não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor Do coração Pra oferecer A natureza A natureza É minha casa Vida é viver Tudo pra eu E você Quando for cedinho A passarada A cantar Vem o sol Aluminando Pra nos acordar Lá 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 Meu paraíso Tudo é feito Com amor Só faltava Uma deusa E você Chegou Sou caboclo Do sertão Só tenho amor Do coração Pra oferecer A natureza É minha casa Vida é viver Tudo pra eu E você Pra cantar comigo Eu convido Meu amigo Hernando Magalhães Chega pra cá Hernando Satisfação Vim de Oliveira Cantar essa canção Com você Meu patrão Eu vou te levar Onde canta o sábio Onde a lua nos espia Com olha de menina O cheiro do mar E o vento Vindo das colinas Nossa cama É a grama Pra fazer amor Menina Sou caboclo Do sertão Só tenho amor No coração Pra oferecer A natureza É minha casa Vida é viver Tudo pra eu E você Lá tem um riacho Para a gente Se banhar Pega peixe Nada juntos E até E até Vadiar Quando for de noite Nós acende O nosso amor Pois Fogueira Não tem frio Sou seu Cobertor Sou caboclo Do sertão Só tenho amor No coração Pra oferecer A natureza É minha casa A vida é viver Tudo pra eu E você Quando for cedinho A passarada A cantar Vem o sol Aluminando Pra nos acordar Lá meu paraíso Tudo é feito Com amor Só faltava Uma deusa E você Chegou Sou caboclo Do sertão Só tenho amor No coração Pra oferecer A natureza É minha casa A vida é viver Tudo pra eu E você E você E você